Como abrir a conta no Banco Inter? Olá pessoal, eu sou o Douglas Gambim e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como abrir a conta no Banco Inter passo a passo. Então seja bem-vindo ao seu canal de finanças, o seu canal de educação financeira e vamos ali para o aplicativo que eu vou te mostrar como tu abre essa conta aqui no banco. E depois que eu te mostrar como abrir, eu vou te dizer algumas vantagens que tem o Banco Inter. Então se tu ainda não se inscreveu no canal e tem interesse nesse assunto, se inscreve no canal, deixa o teu like aí no vídeo, porque esse vídeo chega a mais pessoas e mais pessoas saibam como abrir a conta aqui. Beleza? Vamos lá então. A gente entrou aqui no aplicativo do Banco Inter, então. Aí diz aí para deslizar para cima, né? Para entrar na tela. Aqui diz algumas funções, tudo do Banco Inter aqui, de crédito, de investimento, de consórcio. A gente entra ali, vai abrir uma conta gratuita embaixo, né? Aí a primeira coisa é digitar o teu CPF. Aí depois você vai ter que inserir teu nome, teu e-mail, teu celular. Põe o teu e-mail certo e o teu celular, porque daí ele vai enviar um código, primeiro para o teu e-mail, que daí tu vai ter que botar ali esse código. E assim que tu botar o código que está por e-mail, ele vai te enviar um por SMS. Aí tu vai ter que pôr o código por SMS que nem está aí. Ou seja, vai vir... A primeira vez que eu abri a minha conta, eu estava sem o número do celular que eu coloquei ali e não entendi até que eu entendi que era um SMS e outro e-mail que eu não tinha lido. E eu estava tentando botar tudo que eu recebia no e-mail e não dava certo, dava erro. Depois que eu vi que daí ele manda um primeiro por e-mail, depois tu põe do e-mail e está correto, é um por SMS, tá? Então atenção nisso aí, para não perder tempo que nem eu perdi quando fiz, tá? Aí ele vai te pedir um RG, CNH, um documento de estrangeiro ali. Eu coloquei a CNH, que daí pede foto frente e verso. E primeiro assim, tu vai tirar a primeira foto frente e verso, mas vai ter que colocar o telefone assim, bem em nível, diz ali, e enquadrar direitinho a foto. A hora que ele vê que está enquadradinha a foto, tipo a parte da frente da CNH, tem que estar tudo retinho. A hora que ele vê que está tudo alinhadinho, ele tira automático a foto. Aí depois tu vai, põe o verso da CNH, eu que fiz com a CNH, né? E a mesma coisa, tu vai colocar ali a hora que ele enquadrar direitinho, ele vai tirar foto automático, tu não tem que apertar em nenhum botão, tá? Aí tu dá ok, tudo na foto, aí vai te pedir os dados pessoais. Põe nome, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, os dados completos, tudo. Aí depois disso, ele vai te pedir para te pegar uma folha em branco, totalmente em branca, e escrever cinco vezes a tua assinatura, igual está no documento. E daí tu vai ter que tirar a foto também para enviar. Depois que tu tira essa foto, vai te pedir para te tirar uma selfie tua. Aí eu apareci ali assim, um pouquinho mais velho. Aí tu tira a foto, tudo assim para confirmar. Ficou boa, se tem que tirar outra foto, vê que não ficou boa, tu tira outra foto, tá? Aí tu tira a tua selfie e segue. Aí depois da selfie, vai te pedir outros dados. Como dado de endereço, tu põe teu endereço, vai te pedir qual é a tua renda mensal, o patrimônio que tu tem, teus dados pessoais, de onde tu trabalha, qual é a tua profissão. Tudo esses dados aí, os dados pessoais e de trabalho, né? E depois disso, pronto. Vai dar que está em análise, aí tu tem que só esperar, guardar o e-mail ali para dizer que está tudo conforme. Aí daí também vai pedir ali para te botar o dado que tu quer que envia o teu cartão, se é para o mesmo endereço da tua casa ou outro endereço. Fácil de fazer, né? Bem fácil de fazer. Só que aqui eu fui bem rápido. Mas é pouquinhos os passos, mas às vezes demora um pouco. Porque quando tu vai tirar foto, às vezes não fica bem a foto, demora. Demora para aquela foto se centralizar e tirar a mesma coisa a selfie ou tudo. Às vezes ele trava um pouco o aplicativo para fazer. Mas há de fazer. Pelo menos isso aconteceu comigo. Talvez para ti não aconteça isso. Seja bem mais rápido, mas para mim demorei algum tempo até conseguir tirar as fotos tudo certinho. Tá aí, quais as vantagens do Banco Inter? Bom, o Banco Inter vem. Vem um cartão de crédito. Vemos aqui, eu recebi um cartão de crédito quando fiz o meu. Agora esse aqui eu estava fazendo para o meu pai. Ele tem as vantagens. Ele faz tudo o que um banco tradicional faz. Mas ele é um banco também. Não é só uma conta de pagamento, que nem o Nubank, por exemplo, é uma conta de pagamento. Ele é um banco mesmo, só que é um banco 100% digital. E o que ele tem de vantagem? Ele tem transferência ilimitada para qualquer banco. Tu pode fazer boleto ilimitado. Quem quer depositar teu dinheiro no Banco Inter aqui, tu pode fazer o boleto por ele. E tu deposita pelo boleto, tanto pagando boleto em uma loteria, qualquer coisa. É ilimitado o número de boleto. Entre várias outras vantagens também. É tudo de graça. Com exceção, claro, que daí tem alguns produtos ali que vende, consórcio. Que aí depois você pode ver tudo isso no teu aplicativo, tá? Outra coisa que é legal do Banco Inter também, que ele tem o PAI, que é a plataforma de investimento deles. Inclusive, se tu quer botar dinheiro render ali, tipo, para a tua reserva de emergência, algum dinheiro para ter em mão, ele tem um CDB. Funciona assim, tu põe o dinheiro na tua conta, está na tua conta como se fosse uma conta corrente normal do banco. Tal dinheiro ali não vai te render nada, vai estar ali, não vai ter custo, que nem tu paga a conta corrente no banco, às vezes. Não vai ter custo nenhum, mas se tu não pôr ele em algum investimento, ele vai ficar parado sem render. Mas aí, tu entra no aplicativo no PAI e tu pode pôr no CDB. Aí tu pode investir o teu dinheiro. Pode pôr no CDB que rende 100% do CDI. E também com liquidez diária, tudo como qualquer outro banco que tem o 100% do CD com liquidez diária. E daí, ali também, por essa plataforma, tu pode ver para investir em ações, em LC, LCI, esse, algo qualquer. Tem vários tipos de investimentos que tu pode fazer ali, fundos de investimentos e tudo. Então, é um banco, assim, é bem completo, facilita bastante a vida. Então, se quiser dar uma olhada ali, ver como é que funciona, se quiser abrir uma conta ou não, está em ti, né? Eu só trouxe aqui mostrar como que funciona e que tem várias vantagens legais. Aí, está em ti, abriu ou não, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like aí. Se ainda não se inscreveu no canal, meu amigo, se inscreve aqui para o seu canal de educação financeira. Esse seu canal de finanças aqui crescer e eu que eu posso trazer muito mais informação de finanças para todas as pessoas. Esse é o meu objetivo. Então, nos vemos no próximo vídeo.